E assim eu não estou perdida E a taxa da barra, eu não quebro a papeira E eu não, eu tentava, eu não quero passar de vez Não, não sou gostoso, mas eu juro que eu entendo Quando lá é meio duro, eu quero tudo, eu entendo A terra, muito chamado, eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu tô imaginando Você, eu, eu tô em batida, eu vou da maré E se pintura mais, mas eu sei a taxa da barra, eu não, eu não, eu não Eu não, eu tô em batida, mas eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Só que goto em duas linhas Cominals do uvo Com bırak, com cię ComAut cámara Música 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 Música